Bota o guarda-sol na areia Ela parece serenha Quando o grave bate, ela joga forte Ela senta firme, ela dá o bote Joga o bundão, desce até o chão Vai malandrar Bota o guarda-sol na areia Ela parece serenha Quando o grave bate, ela joga forte Ela senta firme, ela dá o bote Joga o bundão, desce até o chão Vai malandrar Hoje tem rolê, chama no privê Se for se envolver, já tá ligada Você conhece a pegada do quebrada Que te pega, que te deixa apaixonada Pele na pele, fogo que ninguém apaga Amo seu jeito safada, acende mais um Fumaça pro ar, esse é o clima Vem por cima e me deixa louco Sei que você gosta, vem de costa, me ensina Fica à vontade, vem com maldade que eu tô pronto Bota o guarda-sol na areia Ela parece serenha Quando o grave bate, ela joga forte Ela senta firme, ela dá o bote Joga o bundão, desce até o chão Vai malandrar Bota o guarda-sol na areia Ela parece serenha Quando o grave bate, ela joga forte Ela senta firme, ela dá o bote Joga o bundão, desce até o chão Vai malandrar Chegou a hora, então se joga Se posiciona, vai novinha que eu vou te empurrar Cê tá gostosa, apetitosa Empina o rabo, faz carinha de quem quer sentar Uh, o grave bateu Ela se perdeu Já tá muito mais que louca Uh, ela se envolveu Nem me conheceu Já veio tirando a roupa Hoje ela não quer saber Saiu pra beber, já foi pro rolê É revoada que fala, avisa as amigas que hoje vai ter Hoje ela não quer saber Saiu pra beber, já foi pro rolê É revoada que fala, avisa as amigas que hoje vai ter Bota o guarda-sol na areia Ela parece serenha Quando o grave bate, ela joga forte Ela senta firme, ela dá o bote Joga o bundão, desce até o chão Vai malandrar Bota o guarda-sol na areia Ela parece serenha Quando o grave bate, ela joga forte Ela senta firme, ela dá o bote Joga o bundão, desce até o chão Vai malandrar